Salve galera, beleza? Eu sou o Chata fazendo mais um vídeo pro canal. Lembrando desse like, inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação que você vai tá ajudando bastante e você também vai tá recebendo notificação de todos os vídeos, mano. Se inscreve aí e deixa o seu like, mano. Como vocês viram no título e na thumbnail aí, mano. Lembrando que não foi nada confirmado, é uma teoria minha, mano. Mas eu acho, mano, acho que pode tá vindo alguma coisa. Ou, mano, se não, ele não já tá adicionando esses emblemas tuas, mano. Eu tô falando lá sobre o RB Battle que, mano, chegou, acho que, mano, acho que foi em 5 ou foi a 3 emblemas. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, então deixa o like, inscreva no canal se não for inscrito. Me segue no Twitter e no Instagram que vai tá aí na descrição, beleza? Beleza, mano. Já tô aqui no mapa oficial do RB Beerus, né? RB Battle. Mas tô aqui, mano, descendo aqui embaixo que é lá onde fica os emblemas. Tem aqui o emblema do lobby. Ah, mano, lembrando que os últimos itens só vai ser concedido no sábado. Então, mano, tá ligado? Esses emblemas aqui, lobby, elevador, 5.000, mano. Tenta pegar todos eles logo, mano, que esse aí você pega no mapa, hein? Tenta pegar todos eles porque eu acho que você vai tá precisando de algum deles pra tá pegando aquele chifre lá, mano. Tem dois chifres e tem um capuz lá, mano. Um capuz e um capacete, né? Mas é capuz, mano. É assim mesmo. E descendo aqui embaixo tem mais esses três emblemas aqui, ó. Tert Bad 1, Tert Bad 2 e Tert Bad 3. Cada uma deles, 10 pessoas já conseguiu. Eu não sei porquê, 10 pessoas já conseguiu. Mas, mano, com isso aqui, quando apareceu esses emblemas aqui, mano, Eu pensei que eles iam deixar assim por pouco tempo. Mas eu vou tá abrindo pra ver se tem alguma coisa na descrição. E, mano, pode ser que esteja chegando mais itens grátis pra nós. E pode ser que não, mano. Que pode ser mais emblema pra nós tá pegando no jogo. Eu não sei se... Ah, mano. É, mano, mal que tem esses três emblemas aqui. Eu acho que esse aqui, ó. Dois do chifre e um daquele capuz, mano. Agora, esses três aqui, eu não sei ainda. Todos eles tem o nome de teste aqui, mano. Até agora eles não falaram nada. Só falaram que ia estar adiando o evento. Pra tá fazendo aquele negócio lá, mano. Pra tá arrumando por causa de hack. Porque, pra quem não sabe, mano, vários hacks pegou a asa, mano. 200 mil pessoas já pegaram. Quase 300 mil. Faltam um pouquinho aí. Mas, mano, muitos hacks pegaram a asa aí, mano. Antes mesmo de lançar pra como pegar, mano. Então, eles vão tentar tá arrumando isso aí. Pra sábado, mano, tá pegando todo mundo justo, tá ligado? Só que o chifre. O chifre eu vou tá mostrando pra vocês qual que é. Lembrando que são dois chifres e um capuz. Eu vou mostrar esses dois itens aqui pra vocês, beleza? E na descrição deles aqui não tem nada. Teste bad 1, teste bad 2. Na descrição deles não tem nada, mano. Eu não sei por que que eles adicionaram isso. Mas tomara que seja item grátis. Se você sabe de alguma coisa, mano, comenta aí o que que você acha que tá vindo. Se vai ser item grátis. Se vai ser emblema só no mapa, que não vai ganhar nada. Então, já comenta aí. Vou tá mostrando pra vocês os três itens que faltam. E eu vou tá testando também. Porque, mano, vai ser bem aí, ó. Vou mostrar aqui no site. E vou tá testando lá no mapa do Marcelo. Beleza. O capuz que eu tô falando é esse aqui. Old Town Champion, mano. Que esse aqui é igual o chifre, mano. É limitado que poucas pessoas podem pegar. Não vai ser todo mundo que tá pegando. Se eu não me engano, são 30 pessoas ou é o outro. Mano, eu sei que é pouca pessoa. Não vai tá dando pra todo mundo pegar. O chifre que eu vou tá mostrando pra vocês. Todo mundo vai poder pegar, mano. Mano, mano. Isso aqui é um capuz, mano. É um capuz, é um capazete. Mas muito top aí, mano. Comenta aí o que que você achou dele. Aí tem vários aqui. Ele, mano, ele tem todos os detalhes da RB Battle. Tem verde, que é da espada lá do DJ Monopoly. Tem azul, que é a espada do Russo. E esse rosa aqui é meio que lá da espada da Sabrina. Agora esse amarelo aqui deve ser detalhe dele mesmo. Porque eu não sei de onde eles tiraram esse amarelo. Eu vou tá mostrando esse item aqui. Comenta aí, mano. Mano, se você for rápido o suficiente. Nível de hack. Mas, mano, se você for rápido mesmo, você vai tá conseguindo pegar ele, mano. Até agora não saiu como é que pega. Provavelmente vai ser no sábado. E, é, não saiu. Então não vai ter como pegar ainda. E eu vou tá mostrando o outro aqui. O outro é esse chifre aqui. Esse Gold... Gold... É, Gold Antleys Hornum, mano. Que é esse chifre aqui, mano. Lembrando que esse chifre aqui também vai tá sendo limitado. Que poucas pessoas vão tá conseguindo pegar ele. Não vai ser todo mundo que vai tá conseguindo pegar ele. Mas o outro que eu vou tá mostrando pra vocês aqui. Todo mundo... Mano, todo mundo, fi. Todo mundo. Basta você ter as coisas lá. Que todo mundo vai tá conseguindo pegar ele, mano. Mas olha esse chifre aqui, mano. Muito top. Só que esse chifre aqui, eu não acho ele tão top igual o outro lá, mano. Mano, porque, mano. Vocês tá ligado que minha skin do Roblox aí, ó. Mano, já vou até mostrar pra vocês aqui. Deixa eu deixar aqui assim. Abrir isso aqui, mano. Vou até mostrar. Mano, esse aqui todo mundo vai poder pegar ele, mano. E todo mundo sabe. Acho que vocês sabem, né. Minha skin do Roblox. É... É, é feinha, né. Mas o cabelo dele é azul e roxo, sim. E aqui, mano. É azul e roxo. Então, mano. Esse chifre vai combinar bastante com a minha skin. E eu vou tá usando ela, mano. Eu vou tá usando ela. Por isso que eu quero muito pegar ela. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui, mano. Comenta aí qual que você acha mais bonito. A dourada ou essa daqui, mano. Na minha opinião, é essa daqui. Porque essa daqui é a que vai combinar com a minha skin, mano. Então, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificação. Ah, mano. E você tá ligado lá o Tank R, mano? O Tank R, sim, mano. O Tank R. O cara... O pro play do assinal. O cara que ganhou o RB Beatles. Mano, aquela última partida dele no parcular. Mano, mano. Foi muito top. O cara saiu cortando o caminho em tudo. Mas, beleza. Eles... Mano, só ele vai tá ganhando essa espada aqui, mano. Mano, pensa aí. Você tiver um item exclusivo que só você tem no Roblox. Mano, pensa aí, mano. Ia ser muito top. Mas, só o Tank R vai tá ganhando esse item aqui, mano. Olha que maravilha. E pra quem votou no Tank R, né, cara? Vai tá ganhando esse negócio aqui, mano. O vídeo vai tá no card de eu falando da data de quando nós vai tá ganhando isso aqui. Então, vai lá, mano. Vai lá pra você saber aí, mano. Se você votou no Tank. Ou se você fez aquele bug de votar em todo mundo lá, mano. Você vai tá ganhando esse item aqui, ó. Battles, mano. Olha que topzera, né, mano. Então, é isso aí. Eu vou lá tá testando bem rapidão. E finalizar o vídeo. Infelizmente. Deixa o like aí. Beleza, mano. Eu já tô aqui no mapa do Marcelo. Lá onde nós testa aqueles itens lá, mano. Marcelo sempre ajudando a dar meus vídeos aí, mano. E é isso aí. Ah, já deixa o seu like. Já tá vendo que ali atrás tem um, mano. Ah, é, mano. Lembrando que eu não comentei muito sobre esse daqui. Porque esse aqui, só os developers, pessoas que ajudaram a construir o mapa do Hebebeiro, vão tá ganhando. Então, mano. Só eles vão ter esse item exclusivo. E esse capacete aqui, mano. Ó, é, mano. Ele fica meio bugado aqui por causa do meu cabelo, mano. Tomara que o Marcelo arrumou o negócio aqui pra eu tá removendo. É, arrumou. Agora eu vou lá tá testando o que... Aqui, ó, mano. Vou mostrar pra vocês que combina, mano. Aqui, ó. Vou tá usando ele, mano. Olha, mano. Olha isso aqui, doido. Mano, deixa eu até dar um shift P aqui pra olhar de cima, mano. Olha isso aí, mano. Olha lá, tá vendo? Meu cabelo roxo. E sendo que meu cabelo é roxo com as partes azul, mano. Mano, fica muito, mano. Fica muito. Mano, eu vou pegar esse aqui. Eu vou ficar usando, mano. Tipo, eu não vou ficar usando por muito tempo, assim, skin oficial. É porque ele, mano, é muito grande. Olha, fica meio estranho, sei lá. Muito grande, né, doido? Eita, deu um lagzinho ali. É, é, mano. É muito grande. Eu não achei ele muito... É, eu acho ele legal, mas é muito grande, doido. E tem isso aqui, mano. Olha, dia 16. E aí, já dei spoiler aí, mano. Vai tá chegando na conta aqui, mano. Muito topzera, mano. Muito topzera. E esse negócio aqui que só o... Eita, ele equipou. Aí equipou só aquele... Mano, ele é menor do que a espada, doido. Esse item ali, só o Tank R vai ter, mano. Muito topzera, mano. Então, mano, deixa o like. Inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho de notificação. Vira mesmo que já tá ajudando bastante o canal. Então é isso aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Olha lá, tá vendo? Olha bem nos meus olhos. Se você tá vendo o vídeo até aqui, comenta a hashtag like aí, beleza? Só pra até saber quem tá vendo o vídeo até aqui, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou, nós tamo junto e tchau.